Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela entrada social. Aqui ao lado da garagem tem uma parte descoberta e outra coberta. Ali ao fundo tem um quintal. Aqui entramos na sala, janela grande voltada para a entrada social. Ela tem uma boa abertura ali para a cozinha. O banheiro bem espaçoso. Box de vidro. Deixa eu ver se ele der aquecimento a gás. Aqui o primeiro quarto. Piso e o taco dos quartos. O segundo quarto é uma suíte. Tem vista aqui para a área de serviço. Este é o banheiro. Aqui. Voltando aqui para a cozinha. A área de serviço tem acesso por esta porta. E aquela porta tem acesso ao quintal. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.